André, que coisa feia, não. Não, quero ver o que que tá acontecendo. Será que tá na hora? Quero ver a câmera pra você ver, não, nessa hora, não. Mas a hora é agora. Será que é? Você acha melhor a gente ir lá? Acho que você vai se sentir mais segura. Não sei, senhor. Quero saber o que você acha também, essas postadas. Tem que fechar tudo aí. Ai. Ai, Zumba. Ai, Zumba. Ai, Zumba. Eu fico nervosa com você com essa câmera aí. Eu sei, mas... Pô, meu. Os grandes filmes são feitos assim, com arrojo e coragem. A gente demorou muito pra sair. Se eu faço uma viatura, eu ia mandar o cara aí na frente. Ai. Vai dar tudo certo. Tem uma respiração que a pessoa faz. Né? Procura respirar mais forte. É assim que eu vejo nos filmes. É, acho que isso não é um filme. É um filme real. É um reality movie. É, acho que isso não é um filme. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.